VAL INFANTIL Peppa está indo para o Festival Infantil Papai, me diz o que é um festival? É uma grande festa ao ar livre com muito para fazer e ver Só espero que não chova, senão pode ter muita lama, papai Não se preocupe, não vai haver lama Eu gosto muito de lama Esse é o Festival Infantil Uau! Bem-vindos ao Festival! No Festival das Crianças, tem muitas coisas divertidas para ver e para fazer Essa é a ovelha Suzy Olá, Peppa Olá, Suzy Aqui não é incrível? Aqui é brilhante Tem tantas coisas acontecendo, o que devemos fazer primeiro? Bom, temos que construir coisas, castelos de areia, contar histórias Sim, eu gosto muito de histórias Eu também Essa é a Tenda da História Todos os amigos da Peppa estão aqui Olá, crianças! Se quiserem ouvir uma história sobre piratas, digam... A-ha! 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 Há muito tempo atrás havia um pirata Ele encontrou uma ilha deserta e lá desenterrou um tesouro perdido E vim! Ah, mas que aventura! Essa história me fez pensar no mar Preciso zarpar de uma vez e encontrar aquela ilha deserta O Capitão Cão ama o mar É só uma história, papai Você não precisa zarpar Oh, sim, não preciso mais zarpar Nunca mais Eu gostei tanto do festival infantil Também, e não caiu nem uma gota de chuva Nós tivemos muita sorte este ano Eu disse que não teria lama Um pouquinho de lama seria bem legal Vamos para lá, para a Tenda das Artes Hoje, nós vamos aprender como fazer uma coisa que é dos tempos antigos Quem aí quer fazer uma cesta? Muito bem Quem quer fazer um chapéu de antigamente? Ou que tal um dragão? Eu, 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 eu As crianças estão fazendo dragões Uau, esses dragões são bons Parecem até que são de verdade Dragões não são reais São criaturas místicas Você é um rapaz bem inteligente, sabia? Na verdade, o termo correto é menino prodígio Fazer coisas é legal E ainda temos muito o que ver e fazer amanhã Amanhã? Nós vamos passar a noite por aqui? Sim, nós vamos sim Sim, eu espero que a gente encontre um hotel bem aqui pertinho Acho que acampar é mais divertido Oba! Acampar! Ótimo! Essa é a área de acampamento Olá! Olá, Peppa! Você vai acampar também? Não vamos acampar, vamos nos hospedar O que é se hospedar? É como acampar, mas com vários confortos de uma casa Nós temos um banheiro, com pia, banheira e um vaso Temos uma sala de estar E uma televisão Uau! Se hospedar parece ótimo Papai, também vamos nos hospedar? Não, nós temos a nossa própria barraca Com sorte, não será tão difícil de montá-la Não vamos ter problemas Afinal de contas, eu sou um engenheiro estrutural qualificado Mamãe Pig, me dá uma ajuda, por favor É isso aí, mamão com açouga Legal! E aí, vocês estão gostando do festival? Isso é brilhante! É! Demos muita sorte de não ter chovido É mesmo Quando chove, esse lugar fica cheio de lama Nós gostamos de lama Mas lama e acampamento não combinam muito, não é? Não se preocupe, porque não vai chover Boa noite, pessoal Boa noite! Peppa e sua família estão dormindo em sua pequena barraca de camping Dentro do festival infantil Ai, caramba! Está começando a chover E aí Feito Co2 Esp beings